Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem aí nessa tarde de quarta-feira para mais um vídeo aqui no canal, depois daquela live de ontem aqui que muita gente ficou com dúvidas em relação a algumas coisas, estavam com dúvidas, agora não estão mais, né? Os charlatões começaram a ser expostos e daqui por diante vai ser o que eu vou fazer bastante aqui, porque tem muita gente caindo num papinho bem furado, pessoal, e é importante que se fale isso, papinho furado mesmo, e eu nem tô falando de fé, não tô falando de fé, pessoal, tá? Nem comecei a falar nisso aí, isso é uma outra coisa, né? Vamos para o vídeo de hoje, então, aí que vai ser bem interessante, tô vendo que tem um companheiro aqui, quer participar do vídeo aqui, cara? Aqui, ó, ali, ó, acompanhão aqui, tô vendo aqui que... Esse aqui não é meu, tá, pessoal? Esse aqui me parece que... Um cachorro? Não, é uma cadela, uma cadela. E hoje a gente vai falar sobre isso aí, pessoal, que é extremamente importante, porque isso acaba afetando a fé de muitos aí, e isso é o gatilho, né? Para a pessoa abandonar a fé muitas vezes, eu acho que as pessoas têm que... Eu acho não, né? As pessoas têm que se apegar ao Criador e largar os gurus, pessoal. É importante ouvir, é importante tu quando chega no canal aqui, é importante para vocês, é importante para mim também, claro que é, mas principalmente para vocês, porque vocês não têm que se apegar a mim. Eu sempre incentivo vocês a lerem a palavra. Os gurus, quando começam a não pregar o evangelho, e quando não incentivam as pessoas a lerem a palavra, eles não incentivam, pessoal, porque aí eles têm a palavra na mão, entendeu? Eles controlam. Sempre foi assim, pessoal. Sempre foi assim, desde o princípio, desde, sei lá, cara, nas... Cara, se for puxar a história ali, você mira, cara, é coisa muito antiga, uma estratégia que esse pessoal usa aí para ter as pessoas na mão. E o que eu falo? As pessoas podem ouvir? Claro que podem, pessoal. Eu sou inscrito em vários canais, e eu gosto de ouvir eles falando, gosto, mas eu tenho que conferir. Tenho que conferir sempre. E se as pessoas, elas não gostam, tem preguiça de ler a Bíblia, mas eu gosto de escutar o fulano. Cara, tudo é uma presa bem fácil para esse pessoal. Eu tenho que te dizer, certo? E tem muitos aí que fizeram fortuna, fama e fortuna porque vão a podcasts, né? Como eu falei o caso ontem, do senhor lá, do seu Agostinho, que o pessoal conhece por um outro nome que eu falei na live lá, né? As pessoas ficam dependentes dessas pessoas e ficam... Qualquer coisa, qualquer fagulha que tu fale, quantas pessoas, elas dizem que tu tem inveja. Inveja, sendo que o Evangelho nada tem a ver com fama, nada tem a ver com fortuna, nada tem a ver com isso. Agora, se as pessoas gostam de ser enganadas, aí é com elas, tá? Antes de começar o vídeo aí, já deixa teu like aí, comenta aí abaixo, que é muito importante. Compartilha, que é extremamente importante tu compartilhar. Tô fazendo esse vídeo aqui, fazendo carinho aqui, nela aqui, porque ela não vai sair daqui. E provavelmente ela pule em mim durante o vídeo, então eu vou ficar fazendo carinho nela aqui. Ali, olha lá. Mas enfim, tá? Pessoal, vamos por partes aqui. Eu não quero falar mal, eu não vou falar mal de religião alguma, tá? Eu vou falar basicamente da... da fé bíblica que a gente segue e o que muitas pessoas estão basicamente usando para desviar os olhares das pessoas para outras coisas. Basicamente falando aqui, basicamente falando, o que a Bíblia fala, a gente vê assim, por exemplo, Daniel Mastral. Eu vi, eu tenho que falar, pessoal, isso é uma crítica. Não é proibido criticar, lembrando sempre essas pessoas. Não é proibido criticar. Mas pensa aí, ó. Daniel Mastral, eu o vi no podcast, esses dias, esses tempos. E aí tinha um cara lá, que era espírita, ou coisa do tipo assim. E tranquilo, a pessoa tá ali, tá, pessoal? Mas agora, olha só, olha só que coisa. Como que um pequeno erro de interpretação pode levar as pessoas a coisas terríveis, tá? E sendo que ela é uma influenciadora. Daniel Mastral estava num podcast e aí o que ele fez? Tinha um cara lá, um espírita, e ele falou, esse espírita falou, que tinha algo como o espírito, o espírito guia dele. Tá lá, olha lá. Espírito guia dele, ou coisa assim. E o mentor, o mestre, coisa assim. Ele disse que estava do lado dele e não tinha ninguém ali, tá? Tudo bem, a fé é do cara. E aí o Daniel Mastral perguntou pra ele o seguinte. Isso aí tem no YouTube, pessoal. É só procurar. E ele disse o seguinte, assim, ó. Como é que ele falou? Pergunta pro teu mentor aí o que é que vai acontecer comigo, uma coisa assim. Ele perguntou. Ele fez uma consulta ao cara. Ele fez uma consulta. Olha como são uns cachorros. Foi brincar na praia, ó. Ele fez uma consulta ao cara. Ah, Maurício, o que que tem de mais isso? Calma aí. O pessoal que é ligado na Bíblia já sabe o que eu tô falando. Ele consultou o cara. Certo? Sendo um cara, um desperto, que tá auxiliando as pessoas a despertar e coisa e tal. Aí que você sabe, tá? Agora. Pensa o seguinte. Tem outras pessoas aí. Por exemplo, uma vidente aí. Não tenho nada contra ela, tá, pessoal? Não tenho nada contra ela. Se diz, eu ouvi ela falando de Jesus e coisa e tal. Mas continua com as mesmas práticas, tá? O nome dela é Chaline, se eu não me engano. Ela tá lá e consultando e tal, né? Ela vai a vários podcasts também. Ela só prevê um monte de coisa aí. E a grande maioria não dá em nada. Ela prevê uma coisa ou outra, tipo... Outras não precisa nem prever, né, pessoal? Tu lê notícias e tu acaba vendo o que vai acontecer. Tipo, lá em 2019, tinha coisas que a gente já previa que ia começar a acontecer. Tipo, lá em 2018, a gente já previa de coisa que ia começar a acontecer em algum tempo, né? Não precisa ser evidente isso aí. Ou ser pastor evangélico, revelador, essas coisas aí. Não precisa nada disso, né? É só o cara ler notícias e o cara acaba vendo as coisas que estão acontecendo. Agora. Onde eu quero chegar, pessoal? Levítico 19. Isso aí tá lá no comecinho da Bíblia, pessoal. Um dos primeiros livros da Bíblia, das Escrituras, das nossas Sagradas Escrituras, que diz o seguinte, que as pessoas acham que é apenas não falar com os mortos. Que, inclusive, tem youtubers aí que falam isso, tá, pessoal? Ah, vocês já ouviram isso aí, pessoal? Tem youtubers aí, um especificamente, que fala o seguinte, assim, ó. Ah, eu tenho um parente que ele já morreu. Ele vai ali e fala com ele, né? Brinca com ele, né? As pessoas caem, aqui, ó. Caem, caem. Mas, enfim, tá? Esse é um assunto para um outro vídeo. Lá em Levítico, dá uma ordem bem expressa. Que as pessoas pensam que é apenas não falar com os mortos. Que é óbvio isso. Óbvio. As pessoas não interpretam isso. É não vos volteis para os que consultam os mortos. É o que está escrito ali. Levítico 19, 31 ou 32, se não me engano. O que diz isso? Ou seja, Daniel Mastral, sendo tão conhecedor da Bíblia, é só uma pergunta. E como eu falei na live de ontem, Daniel Mastral, o canal aí está te esperando aqui para uma live barra debate contigo. Amistosamente, sem problema algum, para a gente conversar, porque eu teria muitas perguntas para te fazer. No mínimo umas 20. Porque não é coisa de quem prega a palavra de Deus, como tu mesmo fala. Eu tenho que te dizer isso, cara. Eu te convido assim, ó. Amigavelmente, não te conheço, não tenho nada contra ti, a não ser as coisas que tu ensina erradas. Se tu quer fazer ensinamentos que estão fora das Sagradas Escrituras, totalmente fora, tu tem o direito disso. Inclusive constitucional. Mas, não coloque a Bíblia no meio disso. Porque aí vai virar uma miscelânea que vai mais confundir do que agregar. É só ver como pensam as pessoas que são inscritas no teu canal, cara. Várias delas, várias, várias, vieram parar no meu canal ontem na live para te defender e eu não te acusei de nada. Eu só mostrei coisas básicas, só coisas leves. E as pessoas começaram a pensar diferente. Viram o que quer uma pessoa que é assim, que... Eu não sou mais do que ninguém, pessoal. Estou bem longe disso. Mas eu não quero prender ninguém, pessoal. Para deixar as pessoas dependentes de mim. Não é isso que tem que ser feito. O Messias não ensinou a fazer isso. Eles que distorceram tudo, pessoal. Então é a hora das pessoas botarem o dedo na moleira e começar a pensar assim, ó. Peraí, eu preciso desse cara aí para ser salvo? Eu preciso desse cara aí para ser salvo? O Messias já te salvou? Existem instrutores, pessoal. Estão instruindo as pessoas, instruindo as pessoas no caminho do evangelho. Deve muitos inscritos, pessoal. Muitos inscritos do outro canal lá. Se alimentaram, né? Da palavra e saíram do canal. Não tem problema nenhum. Que ótimo. Depois, tipo... Teve pessoas que ficou, sei lá, um ano fora do meu canal. E daqui a pouco ela voltou. Porque sentiu vontade, sentiu saudade de ouvir de novo as coisas que eu falava. Mas ela já estava bem ciente de tudo. Mas voltou só por gratidão, por saudade mesmo. Não que precisasse. Você consegue entender? Essa é a diferença, pessoal. As pessoas são livres. Vocês não precisam de... De... Como é que eu vou dizer? De gurus. Para vocês. Vocês não necessitam. Nem eu, nem ninguém. Ninguém precisa de guru, pessoal. Não sei de onde que as pessoas têm que colocar sempre uma pessoa acima delas. É o Messias, pessoal. E aqui nessa terra, ali o evangelho inteiro é bem claro. Tem gente que não gosta, tem cristão aí que não gosta que eu fale do evangelho. Eu fico assustado com isso, cara. Porque o evangelho, pessoal, é o nosso norte. Sempre. Como que tu não vai gostar que eu fale do evangelho? E tu vai querer que eu fale de histórias que são muito importantes? Concordo? Mas, tipo... Eu conheço muito religioso aí que prefere muito mais escutar... Salmos, as histórias de Davi, do que escutar o evangelho. Eu acho absurdo isso, cara. Com todo respeito, pessoal, é muito importante saber. Só que o evangelho, pessoal, é através dali que é o norte. Porque é ali que está a palavra de Jesus. Ela permeia a Bíblia inteira. Mas ali está muito bem específico, pessoal. Mateus, Marcos, Lucas, João... E assim por diante. Então, as pessoas, elas constroem uma colcha de retalhos com a Bíblia, colocando as coisas que as interessam e constroem segundo as suas teorias. Sendo que a Bíblia inteira é harmônica. Toda ela, ela é ligada com a harmonia. Tu não pode tirar coisas de contexto. Como, por exemplo, o seu Agostinho aí fala... Não, isso não vai acontecer porque Deus é bom. Tipo, eu sei que Deus é bom, cara. Só que a palavra dele é imutável. É imutável. Todas as coisas passarão, mas a minha palavra não passará. É o que diz. E aí, tipo, está escrito ali. Aí, tipo, foi construído uma eternidade em que todos irão para lá. Inclusive, o diabo. Segundo ele, o diabo tem chances. Né? Segundo ele, o diabo tem chances. Puxa vida, um pinguim aqui, pessoal. Não sei se eu posso mostrar para vocês no vídeo aqui. Vou mostrar bem ligeirinho aqui. Dê. Printem aí para vocês verem. Pinguim aqui. Pucadinho. Puxa vida. Então, isso aí é imutável, pessoal. Eu já ouvi falar que, tipo, Satanás vai ser salvo. Pode ser salvo, se ele quiser. Que Deus perdoaria. Meu. Que livro esse cara está lendo? Pessoal, eu quero que vocês entendam, assim, ó. Que não é pegação de pé. Você vai entender? Eu não estou pegando no pé de ninguém. Eu só estou falando, assim, coisas que... Que não faz sentido para mim. E não é por ele. A pessoa quer fazer o que ela fizer da vida dele para a vida dele. Entendeu? Não é meu. Isso é com ele. Tem chance de se arrepender. O Daniel, né? Tem chance de se arrepender. Não o diabo, né, pessoal? Por favor. Eu falo por ele, mas se ele não quiser, beleza. Agora, ele é um influenciador. Essa moça aí também é uma influenciadora. Mas eu cobro mais dele porque ele se coloca como alguém que prega a palavra. Eu não vou cobrar isso de espírita, né, pessoal? O espírita está pregando aquilo que ele acredita e é de direito dele. Mas isso aí, isso que ele faz, ele está fazendo extremamente errado porque ele está misturando a cabeça das pessoas. Está fazendo uma salada de fruta, uma miscelânea, como eu disse antes. E muitos estão caindo. E isso é irresponsável demais. Lembrem? Eu não falei nada do que não estivesse dentro da lei ontem, naquela live. Quem não assistiu ela, eu posso deixar aqui na descrição do vídeo até. Ou no comentário fixado. Me peçam aí, se você não vira. Três horas de live. Tipo, com depoimentos. Então, não tem nada de loucura ali. O que eu penso é que tem que ter responsabilidade. Os controladores, pessoal, como agem os controladores? Da mesma maneira. Ah, Maurício, quem são os controladores? Meu, 2024, cara. Vai pesquisar aí, meu. Para de ver vídeo do TikTok aí. Pesquisar, cara. Tem tanto material gratuito aí, que é em comunidades pagas. Eu também tenho aí. Tem um monte de gente que tem. Mas tem material gratuito, cara. Por que as pessoas têm tanta preguiça que é tudo mastigado? Agora, se tu não te atentar no seguinte. É que tu não precisa de um guru acima de ti. Tu tem que entender isso. Tu não precisa. O nosso Salvador, ele te dá autoridade para expulsar demônios, se necessário for. Isso aí é bíblia, certo? Tu não precisa entrar em grupinho especial, porque tal pessoa foi ungida para isso. Obviamente que a pessoa tem que ter todo o processo de conversão, de andar com um criador. Mas não tem essa de guru, cara. Senão as pessoas começam a ter uma dependência psicológica dessas pessoas. E não é necessário. Como eu falei para vocês, a pessoa quer sair do meu canal, sai não tem problema, pessoal. Mesmo de coração. E eu sei que daqui a pouquinho ela volta. Ou não volta também, não tem problema. Mas não tem esse lance aí de sair do canal, aí a pessoa vai lá. Tem youtubers que fazem isso aí, tá? Uns aí que falam para expulsar demônio com gato. Vocês já devem ter ouvido falar. Ele fala o seguinte, não é que se não acreditar nessa mensagem, o teu rinho vai secar. Sério, pessoal. A gente tem que orar por aqueles que são nossos inimigos. Vocês entendem, pessoal? Quanto mais amaldiçoar alguém que aparentemente está contigo ali, está entendendo a mensagem, mas não quer acreditar porque tem coisa errada. Aí a pessoa vai lá e ela amaldiçoa? Como assim, cara? Como assim? Isso aí também é dependência barra abuso psicológico. Sim, pessoal. Sim. Eu conheço bastante disso e falarei bastante disso nos próximos meses, talvez. Ou talvez semanas, tá? Mas provavelmente alguns meses eu vou falar bastante disso, da dependência psicológica. Porque Cristo é a independência psicológica. A gente não quer mais esse mundo aqui. Pessoal, a gente está aqui. De passar, a gente vive conforme a gente pode. A gente tem que viver da melhor maneira. Eu não estou falando de teologia da prosperidade, tá? Eu estou dizendo de viver da melhor maneira. Amar a tua esposa, amar teu marido, amar teu próximo. Ama o teu próximo, cara. O que vocês não entenderam? Ama o teu próximo. E não existe esse papo aí de não pode julgar ninguém. Como assim, cara? Tu vai deixar o cara se escafeder ali, meu? Tu vai deixar o cara se ferrar. Só porque tu não pode julgar. De onde tu tirou isso, cara? Vocês viram como que a má influência, ela causa dependências psicológicas muito grandes nas pessoas? Não estou pegando no pé, pessoal. Estou só fazendo perguntas. Estou analisando. Bem por cima, bem raso. Que agora a gente está falando de fé. Ontem eu falei de coisas terrenas. Não estou falando de... Não falei praticamente nada de fé ontem. Falei poucas coisas na live. Hoje eu estou falando apenas de coisas terrenas. Isso que eu estou bem no começo. Então, pensem. Os controladores fazem assim. Eles te largam um problema. Te largam um problema. Aí eles começam a te alimentar com aquele problema. E tu começam a entender que tu está dentro de um... Daqui a pouco tu vê que tu está dentro de uma paranoia. E tu não consegue mais sair dali. E essa pessoa logo ela não consegue te dar soluções. E aí quando as pessoas começam a apertar, no caso desse guru, o guru começa a dar soluções pífias. Que nada tem a ver com o evangelho. E os despertos de verdade, não gosto desse termo mais. Mas os que têm os olhos abertos, os que acordaram, eles vão sacar de cara para o que o espírito atesta. Agora, quem... E os que não se ligaram ficam presos naquela espiral ali. Não saem nunca. Ficam naquilo ali, naquilo ali. Agora, como que age o cristão de verdade em relação a isso? Como que age aquele que quer o bem do próximo, que ama o próximo, e que quer que ele siga essa vida espiritual até o fim. E ser fiel até a morte. Ele vai orientar essa pessoa. E se essa pessoa quiser ficar ao lado dela, não tem problema, pessoal. Não tem problema. Mas ela... De repente ela não tem muito mais que aprender e ela vai... É só por gostar mesmo. Eu sei que tem muita gente no meu canal que já aprendeu muita coisa. Nem precisaria estar mais no meu canal. E que eu sei que as pessoas estão apenas pela amizade comigo. Porque eu acrescento um pouquinho na vida deles. Mas tem muitas pessoas que elas chegam no meu canal com perguntas absurdas. Como, por exemplo, ontem veio gente lá do canal do Marcelo Agostinho. E eu fiquei em pasmo, cara. Algumas coisas assim, tipo... Como que não conseguem enxergar, sabe? E acabaram se inscrevendo no meu canal ali. E eu não estou tirando ninguém de lá. Eu só estou abrindo os olhos das pessoas. Ajudando os olhos das pessoas. Porque as pessoas caíram numa dependência psicológica. E quando eu falo disso, pessoal. É porque não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. Foram muitas pessoas que me disseram que ele age da mesma maneira. E essas pessoas agem da mesma maneira. Desde o princípio aí. E não mudam os seus padrões. Porque eles não criam nada. Eles só repetem, 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 repetem. Porque é o que eles sabem fazer. São sacerdotes. Eles ficam fazendo a mesma coisa. E as pessoas o consideram superior. E acabam caindo. E é assim que os controladores agem. É assim. Basicamente é assim. E isso é uma coisa básica. A mensagem do vídeo é a seguinte. E Levítico diz isso. Não se voltem para aqueles que consultam os mortos. Tem mais coisas escritas lá. Talvez eu não possa falar aqui. Apesar da liberdade de crença, fé, barra, religião. Mas eu sugiro que tu lê Levítico 19. Porque ali tu vai entender. Por que esses caras estão consultando. Essas pessoas aí. Por que esses caras estão consultando. Se dizem cristãos. E a Bíblia diz que não pode se voltar. Para aqueles que consultam. Essas pessoas aí. Fica uma dúvida. Uma questão aí para tu. Para tu te orientar. Para tu pensar aí. E para tu ver se tu não está fazendo. Alguma coisa errada. Nessa tua vida. Boa tarde. Então seria isso pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Aqui na descrição do vídeo. Vai ter para quem quiser. O meu WhatsApp. Para aqueles que não foram lá. Para a comunidade. Fechada lá. Porque eu não falo de Bíblia lá. Mas para a comunidade fechada. Para o canal 2. Para aqueles que quiserem. Me chama no WhatsApp ali. Me chama no e-mail. Também vai estar na descrição do vídeo. Se tu quiser. E também vai estar o link da live de ontem. Se vocês quiserem assistir ela. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se a gente não se vê amanhã. Então. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. E o Criador abençoe a todos.